Muita gente condena quem ganha muito dinheiro E às vezes você tem crenças limitantes Porque você cresceu num lar Onde as pessoas tinham essa mentalidade De que por que você vai querer mais dinheiro Que o necessário para sobreviver Aí você vai ser uma pessoa gananciosa Vai ser metida Vai perder a sua essência Entende? Então é uma visão totalmente equivocada Do dinheiro e da prosperidade A gente tem que olhar a prosperidade Sobre várias áreas Ser próspero não é só ter dinheiro Ser próspero é fazer o que você ama É acordar de manhã sem pensar Caramba, hoje é segunda-feira Sexta-feira eu acho uma loucura o trânsito Tu fica todo mundo louco Por quê? Porque vem fim de semana Aí domingo é o dia que mais O índice de suicídios aumenta Por quê? Porque na segunda-feira O cara lembra que tem que trabalhar E ele detesta o que ele faz Isso é totalmente oposto à prosperidade Quando você ama o que você faz Eu amo o que eu faço Você ama o que ele faz A gente esquece às vezes os feriados Eu lembro de feriado porque eu olho na agenda Que é a agenda das crianças Eu passo a agenda escolar deles Para a minha agenda Mas não importa se é feriado Se é domingo Se é dia, se é noite A gente ama o que a gente faz A gente coloca o nosso coração ali Então eu me considero Uma pessoa extremamente próspera Porque eu faço com amor E é por isso que a gente colhe Resultados tão maravilhosos E é que eu faço com amor